Este comportamento do João é muito estranho. Ele não costuma ser assim tão frio. Pois, pois foi. Devias ter ouvido o que ele me disse. Nunca me senti tão magoada na vida. Oh Diana, mas isso só prova que ele não está bem. Pois, não está bem sou eu. Tu estás a sofrer, mas para o João fazer isto alguma coisa se passou. Ele se calhar queria mesmo protegerte. Mas de quê? No que é que ele se meteu agora, Diana? Sei lá. Ele disse que ia começar uma guerra. Uma guerra contra o Manuel? Sei lá. Tudo na vida do João tem a ver com o Manuel. O Manuel deu-lhe a volta, tendo-o completamente na mão. Já viste todas as relações do João passam para segundo plano quando acontece alguma coisa relacionada com o Manuel? Foste tu? Sou eu? A minha história não é igual à tua. Eu sei. Não vou comparar. Diana, a única coisa que tu agora podes fazer é esquecer. Tenta. Mantém-te afastada. Minha vida. Nas em casa. Meu pai. Tenta. 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 Tenta.